Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues e estou aqui com vocês para dar uma dica rápida sobre a lei de acesso à informação. Então vamos lá, lei de acesso à informação. A dica é o seguinte, pessoal. Simples. Publicidade é regra. Sigilo é exceção. Isso mesmo. Nosso direito à informação pressupõe o dever de publicidade por parte da administração pública. E isso tem que ser a regra. O sigilo é exceção. Olha só a Constituição Federal. Olha, no artigo 5º, inciso 14, é assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. E, na mesma ideia, no artigo 5º, ainda no inciso 33, todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Percebeu, então, que o direito à informação aparece como direito fundamental no artigo 5º da Constituição Federal? Então, o sigilo, ou seja, a ressalva, tem que ser uma exceção. E isso fica muito claro quando a gente vai na Lei de Acesso à Informação. Olha lá aqui, Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527, essa é a Lei de Acesso à Informação. Os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a segurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. Daí vem as diretrizes. Olha uma delas aqui. Artigo 3º, inciso 1. Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Tá ok, pessoal? Mesmo que não tivesse na Lei de Acesso à Informação, ia ser uma dedução lógica a partir da Constituição Federal. Essa, então, é a dica que eu tinha agora. Publicidade é regra, sigilo é exceção. Tchau, tchau, pessoal.